Você sabe quantos feriados nós temos em 2023 e quais lugares você pode visitar em cada um deles? Vem comigo que eu te falo tudo nesse vídeo. Isso, 2023 começando, ano novo, vida nova, planejamento sendo feito. E a principal coisa que todo viajante tem que saber nesse ano é que tem muito feriado, muita possibilidade de viagem. E hoje eu vou trazer aqui algumas dicas de como se planejar e alguns destinos que são chave pra você conhecer ou em bate e volta ou em feriado prolongado, que pode aí otimizar e fazer com que você viaje mais e aproveite essas datas chave em 2023. Mas antes da gente começar dica a dica e como você pode planejar o melhor calendário de viagem de 2023, confia em mim, vai ser o melhor calendário de viagem de 2023, além de 5 destinos que podem fazer e tornar isso possível, ajuda amiguinha de vocês, se inscreve no canal, ativa notificações pra você saber sempre que tiver vídeo novo, me segue nas outras redes, todas são arrobajoicedelgado e lá eu dou dicas muito maiores de viagens, compartilho meu dia a dica e extrapola outros assuntos da vida, enfim. Chamo vocês pra conversa e é isso. Ajuda amiguinha de vocês, compartilhem também esse vídeo que é muito importante, vai ajudar bastante. E bora de dica. A primeira coisa que a gente tem que saber é que durante todo 2023 a gente tem no total 12 feriados. Isso contando datas oficiais, proclamação da república, dia da independência e pontos facultativos. Que aí cada estado, cada cidade vai decidir se dá o dia de feriado ou não. E aí dentro desses 12 feriados, 5 são prolongados, ou seja, caem na sexta ou na segunda-feira. E aí já emenda com feriadão e você tem 4 dias, 3 dias livres pra poder viajar ou descansar do que você preferir. E outros 4 são na quinta-feira, ou seja, outras 4 oportunidades pra que você pegue um dia de folga ou chore uma emenda na sua empresa ou no trabalho que você tenha de empreendimento, enfim, pra que também sejam possibilidades de viagem. Primeira dica, e eu acho que é a dica mais valiosa, e eu já falei inclusive na introdução, é que você amplie o máximo possível esses dias de folga que você tem. Então, por exemplo, se o feriado for na sexta, tente pegar a segunda-feira. Se for na segunda, tente tirar a sexta-feira. Pegue days off que você tem, acumulo de horas no trabalho, possibilidades de descanso, pra que esse tempo de feriado se prolongue ainda mais e você consiga curtir o máximo possível no destino que você escolher. Outra coisa que eu fiz muito durante a minha vida CLT, era pegar as minhas férias muito próximas desses dias de feriados prolongados. Porque aí, além de ter a data de feriado prolongado, eu consegui emendar com as férias. Então, a sensação que eu tinha era de muito mais tempo viajando, e aí as possibilidades de viagem se ampliam, e eu consigo escolher também destinos que exijam mais tempo pra que eu possa viajar nesse período. A próxima dica, inclusive, é quando a gente não consegue fazer isso. Quando só tem os dias ali de feriado, os dois, três dias de feriado, você não consegue tirar day off, você não tem dias de férias a mais pra tirar, não tem folgas extras, e ainda assim você quer viajar. A dica é escolha destinos próximos, ou que sejam dentro do Brasil. A gente sabe que viagem internacional é maravilhosa, a gente quer fazer, todo mundo anseia em visitar novos países, novas culturas, mas é importante a gente entender que dentro do Brasil tem muitas possibilidades interessantes, e muitas experiências pra serem vividas. E nesses períodos, são ideais pra que a gente faça essas viagens. Então, as viagens nacionais são as melhores opções pra esse período, justamente porque o tempo de deslocamento e o custo de deslocamento vão ser menores, mas um outro contraponto que a gente tem que ter aqui, é que durante feriados os preços sobem. Então, quanto antes você se planejar, você decidir pra onde você vai pra fechar deslocamento, voo ou ônibus ou carro e hospedagem, vai ser melhor pra você. Você vai conseguir pagar um preço justo e não tão exorbitante como ficam próximos dessas datas. Próxima dica é, usa esse primeiro mês do ano, no máximo até fevereiro, pra definir quais são os lugares que você quer viajar, quais são as prioridades pra você, pra que você já consiga começar a pesquisar passagem, hospedagem, experiências que você deseja fazer nesses lugares, pra que chegando lá, chegando próximo a essas datas, ou a viagem já esteja toda organizada, você já esteja pagando, ou já pagou. Porque se você deixar pra última hora, pra pagar preço de feriado, bye bye viagem, ou você vai ter que arcar com um preço muito maior. Então, a dica é, se planeja, senta a bundinha ali na mesa, senta a bundinha no sofá, vamos pesquisar e vamos colocar na ponta do papel ali, na caneta, quais são os lugares que você conhecer e quanto que tá custando. Pra que isso seja muito mais barato e também possibilite que você viaje nos outros feriados. Essas são as dicas, eu vou deixar todas as datas, todos os feriados prolongados, e de quinta-feira, né, semi-prolongados, prolongadaços, se a gente pode chamar assim, aqui na descrição, pra que você possa acessar e planejar melhor a sua viagem. De novo, planejamento é a chave de tudo, eu bato nessa tecla em todo vídeo, em todas as redes, porque, sendo feriado, as coisas tendem a ficar mais caras, tendem a ficar mais concorridas, o deslocamento pode ser um pouco maior, se você se planejar bonitinho, com antecedência, agora nos primeiros meses do ano, você tem a oportunidade de viajar nove vezes, de forma prolongada, dentro de feriados nacionais. Ou seja, muita viagem pela frente. Então, se planeja, meu povo, que vem muita viagem por aí. Vamos começar, então, aos destinos, que são fáceis, geralmente, o custo não é tão alto, e que você consegue muito bem visitar, visitar bem, curtir muito, ter experiências maravilhosas, em pouco tempo. Três, quatro dias, você consegue tirar muito proveito, conhecer bastante coisa nesses destinos. Lá na introdução, eu falei que seriam cinco, mas eu trouxe uma lista um pouquinho maior, pra você entender o quanto que você pode viajar nesses períodos, se você se organizar bonitinho. O primeiro destino da lista é o Rio de Janeiro. O Rio é o destino mais buscado, mais procurado, pra turismo em 2023. E ele é, sim, uma ótima opção pra você conhecer dentro de feriados prolongados. Principalmente, se você vier de São Paulo, do Espírito Santo, do Sudeste ou do Sul, é uma ótima opção de viagem, que você consegue fazer o deslocamento de forma barata, rápida, e curtir essa cidade que tem badalação, natureza, esporte, aventura, praias belíssimas, e, né, o povo carioca, que é maravilhoso. O segundo destino é Recife, Recife e Olinda, eu já tô colocando ali, porque é facinho de chegar. A cidade é maravilhosa, você consegue conhecer em poucos dias, curtir as praias em poucos dias. Se você quiser estender pra outros lugares, como o Porto de Galinhas, aí sim, você vai precisar de mais tempo, mas se você ficar em Recife e Olinda, em 3, 4 dias, você consegue conhecer tudo, curtir as praias, curtir a cultura, curtir a vida noturna, e também sentir o aconchego do povo nordestino, que aí, pra mim, é sem igual nesse país. Seira dica é Florianópolis, a Ilha da Magia do Sul, é um dos melhores lugares pra fazer um bate e volta. Você vai ter muitas e muitas praias belíssimas, paradisicas, algumas trilhas. Eu fui pra Florianópolis no começo do ano e fiz a trilha da coroa, a coisa mais linda, recomendo. E tudo isso você consegue também fazer em poucos dias, conhecer bastante coisa. A quarta dica é João Pessoa. Geralmente, o estado da Paraíba fica de fora do eixo de visitas do nordeste, mas é um dos melhores custos-benefícios da região. O custo-benefício de lá é maravilhoso, os passeios são mais baratos, a comida é mais barata, a bebida é mais barata. E, óbvio, acomodação e transporte também são um pouco mais baratos. Pra nordeste, né, a gente sabe que é um pouco mais caro, mas, ainda assim, comparando a outros lugares do nordeste, João Pessoa acaba sendo mais barato. Vale muito a pena você incluir e você pensar nesse destino pra esse 2023 e também pra esses feriados prolongados porque dá pra fazer bastante coisa em 3, 4 dias em João Pessoa. A quinta dica é Belo Horizonte. Minas Gerais, com certeza, é um dos estados que eu mais conheci no Brasil pelo aconchego, pela facilidade de eu chegar estando em São Paulo, então, deslocamento é muito fácil e, justamente, conheci muito de Minas Gerais em feriados prolongados. E Belo Horizonte é o lugar que você vai ir se você estiver procurando cultura, gastronomia e muita vida social. Eu fui pra Belo Horizonte ano passado, aproveitei pra fazer as cidades históricas, Ouro Preto, Tiradentes e também Nhotim, mas se você ficar apenas em Belo Horizonte em 3, 4 dias, você conhece muita coisa. A sexta dica é nada mais, nada menos que Paraty, que é uma prainha com clima de interior, com uma nostalgia no ar. A cidade, além de ser badalada, durante o dia, com os passeios de barco, que tem milhões de opções, você chegando na marinha, você sempre vai ser abordado por alguém oferecendo um passeio, vale muito a pena fazer, porque é muito divertido, você consegue conhecer a maior quantidade de praias durante o dia, todas são belíssimas, a água é um pouco gelada, seguindo o mesmo estilo do Rio de Janeiro e de Arraial do Cabo, mas vale o mergulho, porque a paisagem é linda. A sétima dica é São Bento do Sapucaí, no interior de São Paulo, fica do ladinho de Campos do Jordão, mas é um pouco menos badalado e um pouco menos caro também. Eu fui pra São Bento do Sapucaí passar um dia pra fazer trilha, eu fiz a trilha da Pedra do Baú, recomendo, é muito emocionante, a via ferrata te desafia, mas no final a vista é recompensadora, quem não tem medo de altura e quem tá disposto a aventura, eu também recomendo que faça e também recomendo que você fique em São Bento do Sapucaí e se você quiser também dá pra ir à noite a Campos do Jordão visitar os restaurantes e tudo mais e aí você tem o melhor dos dois mundos, durante o dia aventura, natureza, tranquilidade, a um custo-benefício menor e durante a noite os restaurantes e um pouquinho mais de badalação que a gente pode encontrar em Campos do Jordão. A oitava dica é Ubatuba no litoral norte de São Paulo, é uma região de praia cercada de área verde e muito mais tranquila do que o litoral sul de São Paulo, Praia Grande, Santos, Guarujá, é um clima um pouco mais de natureza, um pouco mais tranquilo, é só peço pra vocês colocarem no planejamento de um pouquinho mais cedo, um pouquinho antes durante o verão porque Ubatuba chove muito e também faz bastante frio. Então, é um destino que você tem que se planejar também pra ir durante o verão pois praia e não uma praia como o Rio de Janeiro que faz calor o ano inteiro, faz calor em momentos específicos, mas ainda assim vale muito a pena. Para não falar que não trouxe destinos internacionais nessas dicas, venham com os dois últimos destinos internacionais que são muito fáceis e mais baratos de acesso e de consumo pra brasileiros. O primeiro é Montevideo. Eu conheci Montevideo durante um feriado prolongado e valeu super a pena. Eu consegui conhecer bastante da cidade. Eu só não fiz mais passeios justamente porque eu queria aproveitar e conhecer bastante de Montevideo e depois me propus a voltar pra conhecer os outros lugares como tenho feito e, né, conhecer bastante, bastante, bastante mesmo de Montevideo como fiz. Vale a pena? Em 3, 4 dias você consegue conhecer bastante da cidade, conhecer pontos turísticos, museus, provar da gastronomia e também da vida noturna que em Montevideo é bem badalada e vale muito a pena. Por último, mas não menos importante, o queridinho dos brasileiros em 2022 e tem tudo pra ser em 2023 também, Buenos Aires, o custo-benefício, o custo de transporte, você consegue fazer muita coisa, comer, beber, trazer presente, conhecer museus, trocar com os argentinos que são muito receptivos, tudo isso em 3, 4 dias também pode ser feito com muita qualidade e vai valer a pena você incluir essa viagem internacional, quem sabe, nos seus planos pros feriados prolongados de 2023. É isso, eu desejo que 2023 seja de muita luz, de muita saúde pra todos nós, com muitos embarques, com muitos desembarques, com muitas experiências, mochilas feitas e malas prontas pra que a gente decolhe com tudo e conheça o máximo de cultura por esse mundão, certo? Me conta aqui nos comentários se você ficou com alguma dúvida, se tem alguma sugestão, se tem sugestão de vídeo, vamos conversar, até o próximo vídeo, um beijo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho